Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui, agora são 18 horas, né? E nós vamos realizar juntos aqui, unidos, a oração da quebra da maldição com a leitura dos Salmos 91. Se preparem, porque essa leitura é poderosa e essa oração, ela é forte e maravilhosa, tá? Então compartilhe aí para abençoar as pessoas que você conhece, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. E em nome de Jesus, se inscreva aqui no canal, tocando no sininho, na palavra todas. E nessa plataforma que você me segue, coloca lá ativando para receber, tá bom? Queridos, eu vou te entregar uma palavra aqui, em seguida a gente ora. Agora, prepara o copo com água e se você tem a Bíblia, prepara aí o Salmos 91 para a gente poder ler juntos. Olha, eu estava aqui meditando só nesse versículo aqui do Salmos 32, tá? Se prepara que nós já vamos orar. Diz assim, ó. Amados, Deus, ele é o autor e o dono do perdão, tá? A Bíblia fala isso, que Deus é o dono do perdão, é dele. Imagina uma pessoa que fica um dia sem tomar banho, dois, três dias, cinco dias, dez dias, um mês. Responde aí. Qual é a condição dessa pessoa depois de um mês, dois meses, três meses sem tomar banho? Hã? Qual é o cheiro que ela vai transmitir? Será que ela vai ser aceita na sociedade? Será que vão se aproximar dela? Pois é. Da mesma forma, aquele que não tem o seu pecado perdoado por Deus, ele se torna assim, sujo, pesado, imundo. E vai acumulando muitas imundícias, muitos erros, mentiras, transgressões, pecados, porque nós falhamos. E sem o perdão de Deus, não há remissão de pecados. Compreende isso? Então, assim como a pessoa que não toma banho fica suja, quem não pede perdão para Deus, quem não tem o perdão de Deus, também está. Porém, a alma. Compreende isso? A preciosidade que é você ter o perdão de Deus para ter acesso à graça de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados. Imagina, a pessoa anda leve, com a alma limpa, lavada, remida. É, amado, é muito forte essa palavra, não é? Então, peça perdão sempre, primeiro a Deus. E se você fez o mal a alguém, peça o perdão a essa pessoa. E não torna a errar nesse sentido. E certamente Deus abrirá todos os seus caminhos, tá bom? Leia comigo em voz alta agora, juntos na fé, o Salmos 91. Vamos lá? Tá pronto? Posso ir? Tô feliz, amados. Faltam poucas horas para a gente começar o jejum coletivo de Josafá. Tô feliz porque as pessoas estão fazendo o voto do jejum de 12 reais para ajudar a obra de Deus, o voto de Ana. E amanhã, o inferno inteiro vai renunciar ao que é seu. Porque amanhã a gente faz o jejum de 12 horas coletivo de Josafá. Na live das nove da noite hoje, eu vou falar mais sobre isso, então não perca, tá? Leia comigo em voz alta o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baloarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizesse do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Vou loir a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olhe comigo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos todos juntos agora, meu Deus, e queremos declarar a quebra de toda maldição. Tudo que fez a vida dessa ovelha parar, virou de ponta cabeça, amarrou, bloqueou. Quebra, meu Deus, a maldição hereditária, proferida. A obra de bruxaria, de macumba, de magia negra. Tudo que foi feito às escondidas, com um fio de cabelo, com peça íntima de roupa, com fotografia, com sangue de galinha preta. Quebra toda a maldição. E a partir de agora, nós declaramos que a vida de todas as suas ovelhas vai andar. No nome de Jesus, nós declaramos. Está quebrada a maldição. Consagra o copo com água, quem beber seja curado, seja livre. Consagra o nosso jejum, que começa amanhã. Todos que estão no voto do jejum, todos que estão no voto de Ana, meu Deus, abençoa poderosamente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba sua água e seja abençoado. Lave-se com ela e seja livre, curado e liberto de todo mal, em nome de Jesus, tá? Nove da noite eu estarei ao vivo com vocês. Falamos sobre o jejum e pra ouvir uma linda palavra de Deus. Amo vocês, fiquem com Deus. Se precisar, é só chamar.